E aí moçada, aqui é o Helio Ribeiro. Hoje eu vou mostrar os materiais aqui que eu vou usar para fazer o fogo. O último vídeo que eu fiz do fogo ficou bastante dúvida. Agora eu resolvi fazer um vídeo bem detalhado para todo mundo tirar todas as dúvidas aí. Olha, transformar, dá uma olhadinha como está esse teto e dá uma olhadinha como é que ele vai ficar. E aí moçada, os materiais que eu estou utilizando aqui. Vou mostrar todos os materiais para não ficar dúvida. Placa de isopor de 30 milímetros de largura. Ela tem 1 de comprimento, 50 de largura e de espessura 30 milímetros, 3 centímetros. Placa anti-chamas, para não ter risco aí na sua obra. Para fazer o acabamento nas placas, eu vou usar massa corrida comum. Porém, para colar as placas uma na outra, eu vou utilizar massa acrílica, que é uma massa mais resistente. Isso aqui é só para colar as placas. Para fazer o tratamento das juntas, eu vou utilizar a fita telada. Essa aqui é de 48 milímetros de espessura. Entendeu? O arame, arame calvanizado. Tem que ser o arame calvanizado. Não pode ser aquele recosido, porque aquele recosido enferruja com o tempo. Esse aqui não enferruja. A espessura desse arame que eu estou utilizando é 0,89 milímetros. O pessoal está com dúvida aí? Para fixar na parede o arame, eu vou utilizar esse parafuso, conhecido como pitão. A bucha é a bucha 6. E o parafuso é o parafuso 6, o nome dele é pitão. As ferramentas para utilizar para fazer o forro, você vai precisar de uma furadeira, para poder fixar as buchas na parede. Espátula, no meu caso aqui eu tenho duas. Para cortar o isopor, uma faquinha de serra comum. Uma desencrenadeira de metal, para poder amaciar as placas. Uma trena, para você fazer a bebida. Um nível, para você deixar o seu forro no nível. E um alicate, para você poder cortar o arame. E as lixas para fazer o acabamento. Uma lixa mais grossa, a lixa 120. E uma mais fina, 220, para você fazer o acabamento das suas placas. Beleza? Agora eu vou mostrar o passo a passo completo aí. Vou iniciar como preparar a sua placa. Olha o forro que eu vou fazer, é nessa lavanderia. Ela tem 1,20 de largura, por 4,5 de comprimento. Então, a melhor maneira de você colocar o arame, é na parte mais curta. Por quê? Porque ele vai ter uma resistência maior aí, não vai ter risco do seu forro fazer aquelas barricadas. Então, eu vou fixar uma bucha aqui, e uma bucha do outro lado. E vou puxando os arame. Paro as minhas placas aqui, para fazer o forro aqui na minha lavanderia. Estou reformando a lavanderia, e resolvi colocar o forro de isopor aí. É um forro mais em conta, e para mim compensa muito. E vou falar para vocês qual placa utilizar. Essa placa aqui, é uma placa de 30 milímetros de espessura, ou seja, 3 centímetros. Você pode usar de 40, de 50. Eu não recomendo você utilizar mais fina que essa aqui, porque o forro não vai ficar numa resistência legal. Ó, um detalhe muito interessante. Essa placa aqui, ela é anti-chamas. Não é uma placa de isopor comum, uma placa de EPS comum. Ela é anti-chamas. Ela tem uma norma, a norma 11.948, que atesta o uso desse isopor, que é o tipo F, na construção civil. Que garante aí uma segurança para a sua obra e para o público. Então, não tem risco de pegar fogo, porque ela é anti-chama. Ela não propaga a chama. Então, você vai fazer uma obra segura aí, e não vai ter perigo aí da sua obra pegar fogo. O pessoal costuma comentar aí que tem risco. Se você utilizar o material correto, não tem risco nenhum. Essa aqui é uma placa anti-chama. Ela é um pouquinho mais cara, mas compensa você fazer com ela. Para a sua obra ter aí uma boa segurança. E antes de aplicar a placa, eu costumo passar a massa. Massa corrida. Eu aplico duas mãos de massa corrida, e em seguida eu lixo. Para evitar o trabalho de você estar passando a massa, e dói muito o braço, e depois lixar. Na hora que você está lixando, cai muito pó em cima de você. E você fazendo esse trabalho antes, você não vai ter esse problema. Eu vou mostrar aí para vocês aí. Vou mostrar a aplicação aqui de perto, no detalhe. Você coloca um pouco de massa. Na placa. Então você vem com a dintenagem ornamental, e é só espalhar. Muito rápido para espalhar. E esse trabalho vai ajudar você depois. Já vai tampando um pouco dos detalhes do isopor. Na segunda demão, a superfície vai ficar bem lisa. Para você ver. Aqui eu já passei a segunda demão de nossa corrida na placa. Agora eu vou lixar. As lixas que eu vou utilizar, ó. Primeiro eu vou lixar com essa lixa. 120, 120 lixa d'água. Depois, para finalizar com essa lixa aqui. Essa lixa aqui é 220. Para lixar é muito fácil. Consigo você escorar na parede. Isso é mais fácil. E... Olha aí, ó. Interessante. Na hora que eu fui passar a massa, eu passei a massa bem passadinha. Deixei bem lisinho. Agora na hora de lixar, eu lixo muito rápido. Só para tirar o deslizante. Tá vendo esse pó aqui? Já pensou você lixando lá em cima? A situação que você fica, o tanto que você suja. Aqui não. Fica fácil. Agora eu vou vincar com a lixa fina. E vai ficar show de bola essa placa. E dá um acabamento com isso. Isso aí, ó. Tanto que é rápido. Dá uma olhada aí no detalhe, como é que ficou. Lisinha. Show de bola. Só aplicar lá. Já era. E aí, moçada. Vou falar para vocês aqui. O arame que eu estou utilizando é um arame colorizado. Ele não enferruja. E a espessura desse arame é 0,89 milímetro. O distanciamento do arame. Nas placas eu gosto de colocar três arames em cada placa. O distanciamento eu calculei 16,5 milímetros do primeiro e do segundo 33 centímetros. Aqui, esse primeiro ponto tem 16,5 milímetros. E aqui, 33 centímetros. Aqui, 33 centímetros. E aqui, 16,5 milímetros. Então, a primeira arame que você fixar, você coloca 16,5 milímetros. O restante, coloca tudo 33 centímetros. E quando eu emendar outra placa, na emenda aqui, vai ficar com 33 centímetros. Vai ficar 16,5 centímetros dessa placa e da placa da frente. Então, vai ficar um distanciamento igual de todas as placas aí, fazendo a fixação correta entre elas. Dessa maneira aí, se eu usou para eu ficar bem preso no forro aí, não tem perigo de criar a parricada. Beleza? Agora, eu vou furar a parede ali, fixar o arame. E, amostado, como eu falei, o primeiro ponto, 16,5 centímetros. Já deixei marcado aqui. O segundo, 33. Aí, eu vou seguir nessa medida de 33, até o final. Onde vai estar os três pontos de acoragem aí, para a placa de isopor. Vou mostrar para vocês aqui. A bucha que eu estou utilizando é a bucha 6. Automaticamente, a broca é a broca 6. Eu fiz uma linha de fora a fora, nivelada, para a gente fazer o forno bonito. E, amostado, já fixei uma bucha do lado, bucha do outro. Desse lado aqui, eu já coloquei o arame. Aqui é muito simples. Você passa o arame no furo. Não precisa esticar muito agora. Está meio grande o arame aqui. Vou cortar. Aqui, você enrola o arame, ele fica bem preso. Agora, para ajustar, para ficar bem esticar, é só você ir apertando. Olha aí, já ficou bem firme. Ajusta um pouquinho de cada lado. Agora, um detalhe interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Você pode fazer. Se o distanciamento aqui, nesse caso aqui, o distanciamento aqui é um distanciamento pequeno. Mas você tem um distanciamento aí de 3 metros, 4 metros, você pode estar fazendo isso aqui. Colocando um arame. E fixando um arame aqui. Esse arame aqui vai ajudar na questão de não fazer uma barriga aqui no forro. Você fixa isso aqui. Isso aqui, no caso, é um distanciamento grande. No meu caso aqui, não preciso. Mas estou fazendo isso só para deixar o exemplo aí para vocês. Beleza? E aqui é só vir, né? Fixando as placas aí de isopor. Agora, eu vou acabar de colocar o restante do arame aí. E mostro para vocês como é que ficou. Beleza? Para vocês verem aqui, ó. O arame já foi colocado. Agora, eu vou explicar para vocês aqui a questão do distanciamento de... 33 centímetros. A primeira medida, lá no canto, 16,5. E as outras, tudo com 33. Vou colocar uma placa de isopor ali e vocês vão entender. Ó, coloquei uma placa de isopor por cima do arame. Para vocês entenderem aí o distanciamento do arame, ó. Naquele canto, 16,5. O restante, 33, ó. Aqui, ó. Termina uma placa e inicia outra. E o distanciamento é o mesmo. 33 centímetros. Ou seja, 16,5 de cada lado. E assim vai seguindo. Entendeu? Fazendo dessa forma, o seu forro vai ficar fixado aí. As placas de isopor vão ficar amarradas de uma maneira totalmente igual aí. Entendeu? Então, vai ser uma fixação aí excelente. Beleza? E eu vou mostrar para vocês como é que faz a fixação da placa de isopor. E como é que é amarrar o arame. Já cortei alguns aqui, ó. Cortei os pedaços para poder amarrar a placa lá. Aqui é muito simples. Você tem que calcular aqui como é que vai ficar na parede. No caso, vai pegar as duas paredes. Então, tem que passar a massa nessa lateral e nessa aqui. Vou passar a massa. Essa aqui, ó. É uma massa acrílica. Ela tem uma resistência maior. E uma fixação melhor também. É mais resistente aí. Então, eu vou fazer a colagem dessas placas. Esse forro aqui. Tudo com essa massa. É simples. É só colocar aqui na beirada. Vamos lá para a fixação da primeira placa. É muito simples. Coloca a costa na parede. Aperta. O arame é muito simples. Coloca o arame aqui, ó. Coloca a pontinha do outro lado. Vou mostrar. E aqui você torce o arame. Assim. E aqui, ó. Só torcei. Fixando aí, ó. Muito simples fazer. Aqui ele já está preso, ó. Prendi, ó. Em dois pontos só. E já está firme. Mas eu vou prender mais quatro pontos aqui, aqui e aqui, ó. E moçada, continuando aqui as fixações aqui da colocação das placas aqui. Não é bom você colocar, sequenciar uma placa e a outra. O bom é você fazer uma ação. Então, por isso que eu cortei essa aqui, ó. As placas tem um metro. Eu cortei um com cinquenta centímetros. Para fazer uma ação aqui. Que essa ação vai impedir que seu forro e a barriga. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele fica. Você coloca aqui, ó. Eu gosto de pôr bastante massa para poder fixar bem aqui, ó. Sobra esse restante que sobra aqui, eu recolho e jogo dentro da bacia. Fixou. E a outra vai vir aqui na sequência. Então, vai criar uma amarração entre essa placa aí. Vai garantir aí que não cria uma barriga aí. Beleza? Acabar de ajeitar essa placa aqui. E moçada, de uma paradinha aqui para mostrar como é que está o andamento do serviço aí. Já fiz mais da metade. Ali eu deixei o fio passado onde vai ficar o plafond. Se caso você for colocar um alumínio um pouco mais pesado, Conselho a você a passar um metalon dali para o outro lado. Para poder suportar o peso. Mas no meu caso ali, se eu for com uma lâmpada de LED ou então um plafond, não precisa. O isopor mesmo ali com arame aguenta o peso. Olha como é que está ficando. E aí moçada? Vou mostrar para vocês aqui como colocar a última placa do isopor. O pessoal tem dúvida aí? Primeiro passo. O espaço que você tem que deixar é o menor possível. O espaço que eu deixei aqui foi o suficiente para eu poder amarrar essas outras placas. Eu entrava aqui e amarrava as placas. Essa última placa aqui, eu deixei o menor possível para me colocar. Certo? Já cortei aqui na medida certinha. Tem que ser na medida certinha. Para ver que ela vai entrar justinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa acrílica. Vou pegar a massa acrílica e vou aplicar no isopor aqui. Pessoal, vamos lá colocar a última placa. Já passei a massa nos quatro latos. Agora vamos. Aqui ela, você tem que colocar ela com um jeitinho. Porque se ela passar para cima, fica difícil de você fazer ela para baixo. Então você vai devagarinho. Ajeitando, ajustando. Até chegar na altura certa. Colocando devagarinho. Aí, pessoal. Coloquei a última placa. Não precisa amarrar a última placa. Porque aqui eu vou vir com a fita telada. Em toda a beirada. E vou fazer o tratamento com massa. E ela já está colada pelos cantos. Por isso que eu deixo essa parte a menor possível. Porque não exige muito... A cola da massa acrílica é o suficiente para segurar ela. Vou iniciar aqui a colocação da fita telada. Essa fita telada, ela tem 48 milímetros de espessura. Para vocês verem aí. E agora eu vou colocar elas entre as juntas das placas de isopor. E vou fazer o tratamento da junta. Para fazer o tratamento da junta, eu vou utilizar a massa corrida comum. Para colar as placas, eu utilizei massa acrílica. Porque a massa acrílica é mais resistente. Mas para fazer o tratamento, eu vou usar a massa corrida. Vou mostrar para vocês como é que é a plica. Aonde foi feita as emendas. Você coloca. Fixa ela. Ela tem um... Ela é autocolante. Ela já fixa no lugar. A aplicação é muito simples. No cantinho aqui também você tem que colocar. Para não criar achadura aqui no canto. Entendeu? Aquelas frissuras que costumam aparecer. Você colocando a fita telada, você não vai ter esse problema. Colocou aqui. Agora eu vou passar a massa. Eu passo a massa corrida. Depois eu venho lixando. Fazendo todo o acabamento aí. Agora eu vou acabar de colocar a fita telada. Depois eu mostro para vocês como é que eu faço. Para fazer a macia. Beleza? E aí moçada. Começar a aplicação aqui. Começar não. Já fiz um bom pedaço da aplicação aqui da massa corrida. Onde eu coloquei a fita telada. Lembrando. Essas massas... Essas placas aqui já foram amaciadas e lixadas. Então agora eu vou fazer só o tratamento das juntas. E aonde ficou o arame. No caso aqui, ó. Eu passo massa. Espero a massa secar. E depois eu lixo. A aplicação aqui na... Onde está a fita telada é muito simples. Fácil de aplicar. Aqui vai ser necessário... Duas mãos de massa corrida na fita telada. Você vai passar... A primeira mão. A primeira de mão. Espera a massa puxar. Ela vai dar uma mochada. E na segunda mão... Ela vai cobrir totalmente. Aí depois você só vem fazendo... O acabamento com... Com a lixa. Com a lixa da... Que é rápido. Fácil de aplicar. Fazer toda a aplicação aí. E aí... Aí depois eu mostro pra vocês aí. Lixando. E... Depois o lixamento aí é só fazer a pintura. Aqui já estamos na etapa final. Logo, logo vocês vão ver o resultado aí completo aí do teto. Beleza? E aí moçada. Tô agora aqui fazendo o tratamento da junta aqui. Onde foi feito a esmenta do isopor. Coloquei a fita telada. E passei duas mãos de massa. E agora eu tô fazendo... O acabamento aqui. É coisa simples. Tô utilizando... A lixa 120. E... O acabamento fino. Tô utilizando a lixa 220. Muito simples. Muito bom na hora de você lixar. Colocar uma máscara. Porque o pó é muito fino. E não faz muito bem pra saúde. Mas aqui pra lixar aqui... É tranquilo. Rápido. Dá pra fazer. Você faça com calma. Pra fazer um acabamento bem feitinho. E vamo que vamo. Etapa final do vídeo aí. É moçada pra vocês verem. Resultado final. Dá uma olhada aí. Como é que ficou o pó. Pra vocês verem aí. Agora aqui falta só a pintura aí. Beleza? Colocar uma luminária aqui. Um plafond. Vai ficar show de bola aí. Aqui é a minha lavanderia. Logo, logo vocês vão ver essa lavanderia toda completa aí. Mas por enquanto aí, ó. O forro de placa de isopor. Dá uma olhada aí como é que ficou. Show de bola. E aí E aí E aí Tchau.